Semana de oferta, semana de preços baixos, estamos aqui de novo na Casa Bela Maremança pra trazer pra você um show de oferta que só a Maremança e a Casa Bela tem. Mas quem traz o recado é o nosso amigo Parcelli, meu companheiro. É com você, Parcelli! Isso mesmo, Cardoso! Estou de volta aqui para colocar as grandes promoções da Casa Bela na semana da dona de casa. Tem essa batedeira aqui, lançamento, ela também pode bater massas grossas. Vem com essa outra adaptação aqui e ela tem oito velocidades. Temos também aqui o grill, o grill com a tampa de vidro antiaderente e esse grill aqui é de cerâmica, hein, pessoal? Venha conferir. Tem também a chaleira elétrica e a sanduicheira elétrica com grill. Cabe dois sanduíches. Venha conferir. E tem também várias cores. Venha conferir. Olha só a novidade que chegou na Casa Bela. Você escolhe a cor. Tem a cor roxa, amarela e vermelha. Venha conferir. Só na Casa Bela você encontra. Valeu, Parcelli! Próxima semana ele volta com mais dicas, com mais informações importantes pra você. Com produtos com preços inacreditáveis que só a mara é mansa e a Casa Bela tem. Vem pra cá você também!